Zema, deixa eu ir direto ao ponto. Você é muito legal, né? Já veio aqui, tem uma conversa fácil. Quem veio aqui também foi o Amoedo. Você faz lá do Partido Novo. O que é o sentido do Amoedo? Porque ele quer ser candidato. E quando foi citado o seu nome, eu não vi ele dando muita moral. Então a minha pergunta é... A pergunta do Morgan. Se você pretende ser candidato, vendo a sua popularidade, que isso não para de crescer, e qual é a sua relação com o Amoedo? Como é que está o Partido Novo? São duas perguntas, pinga-fogos aqui para você. Bom, primeiro, eu pretendo ser candidato ao governo de Minas. Depois de dois anos e meio à frente do governo, eu já percebi claramente que devido à velocidade do setor público, como algumas privatizações, que nós já fizemos algumas, mas outras precisam ser feitas subsidiárias da CEMIG, eu vou precisar de mais tempo. As coisas no setor público são mais morosas, é muita burocracia, é muito questionamento. Então eu quero deixar o meu trabalho completo em Minas Gerais. Eu quero deixar o Estado bem estruturado, um Estado muito melhor do que aquele que eu peguei. Já avançamos muito, mas temos muito o que avançar. Deixa eu fazer uma pergunta para você agora, que outro dia a gente estava conversando sobre isso, que a gente teve, você foi um nome novo que apareceu na política, você e vários outros e tal. E eu estava conversando com uma pessoa outro dia, ela falou o seguinte, o grande problema é quando você vai fazer gestão pública, é que você mexe numa coisa, você não sabe o que você está mexendo, o que tem de tentáculo ali. É muito demorado, muito difícil para o gestor público poder fazer as coisas que ele promete. Você sente isso? E isso não tem que ser levado para a população, para a população também entender? Não parecer que vai chegar lá, vai resolver tudo de uma vez e tudo se resolve facilmente. Tem. Eu tenho um caso excepcional, que foi a minha eleição, porque muitas vezes quem é eleito, é eleito e precisa carregar um peso pós-eleição, que são aqueles que apoiaram. Como eu não tive apoio nenhum, eu acabei ficando um tanto como leve, livre e solto. Minas Gerais tem 853 prefeitos, no primeiro turno eu não tive apoio de nenhum, até porque eu era um nome desconhecido e dou razão aos prefeitos. Então isso fez com que eu fosse eleito sem essas amarras, que muitas vezes a maioria dos políticos, infelizmente, são eleitos. É um dos problemas que nós temos no Brasil. Você é eleito e muitas vezes você tem de levar um bando junto. E muitas vezes esse bando costuma mais atrapalhar do que ajudar. E qual que é a sua visão aí para esse segundo momento, para a sua reeleição, que é de ter que carregar, de ter apoio desses prefeitos e tudo mais? Você vê alguma dificuldade, mesmo tendo aprovação? Se eu puder pegar a carona aqui no Morgado, governo, perdoa. Eu queria só saber como é que é a dinâmica de ter, talvez, o seu maior oponente político para a 22, ser o prefeito da maior capital do Estado, o Alexandre Calil. E você está preparando um... Vai ser teste para cardíaco essa eleição de vocês, hein? Eu tenho mais um. Não, brincadeira. Não, não, não. Sem perguntas. Conjuntura 22. Conjuntura 22. Qual a dificuldade? Vamos falar primeiro aqui do Amorida, do meu relacionamento com o Amorida. É muito bom, respeito ele. Estivemos juntos na campanha dele para presidente, minha para governador. E vai caber ao partido estar decidindo o nome. É uma boa relação que você tem com o Amorida? Boa relação. O que já saiu de alguma coisa é mais intriga do que propriamente verdade. Mas você tem também uma boa relação com o Bolsonaro. Entre os dois, você fica com quem? Eu admiro os dois, cada um à sua maneira. Eu falo que eu venho do setor privado. Eu sempre tive relações com as indústrias, com bancos no setor privado. E eu estou acostumado muito mais a ter diálogo do que a mão da pedra. Eu acredito em diálogo, em construção. Eu tenho defeitos, todos nós temos. Agora, você ficar só apontando defeito, parece que no Brasil, principalmente na esfera pública, é hobby apontar defeito e mandar pedras. Então, acho que a gente tem de deixar isso um pouco de lado. Vamos ver o que funciona bem. Eu vou deixar rolar o papo, mas é para quem você vai apoiar para a presidência. Eu vou ter de apoiar o candidato do Partido Novo. Com toda certeza. Eu estou no Partido Novo. Vale lembrar que o Partido Novo tem muitas pautas liberais que coincidem com as pautas do ministro Guedes. Então, muita coisa flui no mesmo sentido. Mas qual que era a sua pergunta? A sua dificuldade. O senhor falou essa... Silas de, ah, ninguém me conhecia, ninguém me apoiou, então eu não preciso carregar. Qual que é a dificuldade para 2022? A minha provável reeleição vai ser uma situação muito diferente da minha eleição. Nós vamos ter coligações, porque na última eleição, vai lembrar, eu fiquei fora do radar até três dias antes da eleição. O meu nome surgiu três dias antes. Eu fui fazendo um trabalho no interior do Estado, onde eu tenho uma penetração maior, e até três dias antes o meu nome estava descartado. E lembrando que as pesquisas erraram muito em Minas. A ex-presidente, que era tida como eleita para o Senado, não foi eleita. Exato. E quem era um azarão lá, que era o meu caso, fiquei em primeiro lugar no primeiro turno e primeiro lugar no segundo turno, numa diferença de 72 a 28. Então foi muito expressiva a vitória nossa. E tem muita água para rolar. Depois da minha eleição, eu falo que a eleição é igual previsão do tempo. Não dá para prever se em 20 de janeiro de 2022 vai estar chovendo. Fala para o Fazendo Sol. Muito obrigado. É o que eu tento dizer aqui todo dia.